Urgente! Zé Teodoro confirma a saída de jogadores e reformulação do elenco. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. Vamos à notícia agora! Em quatro meses de temporada, o mais querido já acumulou 20 saídas. Praticamente, a cada cinco dias, um atleta se despede do clube. Os números elevados são refletidos diretamente dentro de campo, com fraco desempenho nas partidas e eliminações vexatórias. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Sendo assim, a Cobra Coral anunciou a saída de nove jogadores. Apenas nesta temporada, outros 11 atletas já tinham deixado o clube. Dos 11 iniciais que realizaram a primeira partida do ano, diante do Calcaia, pela seletiva da Copa do Nordeste, apenas três jogadores permanecem no Arruda. O coordenador técnico comentou sobre as dispensas dos jogadores e avisou que o clube deve buscar contratações no mercado para repor a saída desses atletas. Quanto a esses jogadores, a diretoria já está tomando todas as providências. Todos já estão entrando em acordos e resolvendo a sua situação, pois não vão permanecer no segmento do trabalho no Santa Cruz, disse. O presidente autorizou um investimento maior para isso. Com o Ranieri, nós tínhamos um valor muito baixo e, agora, pela mentalidade e pelo estilo do treinador, que vem sendo adotado aqui, a perspectiva é de formar um time competitivo com as peças que estão aqui e as que vão chegar. O Felipe tem um pensamento muito parecido com o meu. Sempre queremos montar equipes que sejam guerreiras, que tenham fome, que tenha sangue nos olhos, pois é dessa forma que nós temos que trabalhar, acrescentou. E aí, torcedor da Cobra Coral, você concorda com as saídas desses jogadores? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.